vô, 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 com ela! Vô, ela aqui... Udududu, 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 ududududu, udududududuuu! Ui! Música 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 Tchau, tchau. 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 é isso é isso é isso é isso que o guri-guri é muito é isso lá ele tem um pedaço ele tem um pedaço eu sei lá, um barulho eu vou pegar um barulho vou pegar não sei não sei isso aqui sinto que eu queria pegar Olha que legal Confina 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 Ok, vamos a lançar mais, vamos a lançar mais. Seja com você apanheu, a mais mais. A gente vai usar um pan aqui. A gente vai usar um pan aqui. Aqui está uma gada, ou uma gada, ou uma gada. Ou uma gada, ou uma gada. A gada, vamos lá. É a gada, é um pan. É um pan aqui. É um pan aqui. o 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 e o gente. Eu não sei. Mas de dentro, no botão. Por favor! Então você tem, tem pereza. Eraki a peça. Ah, eu peço. Um tremendo. www.evanosimusimus Jumain.com.br Nós temos que ir. Não sei. Eu sei que isso tem. Você sabe que esse é o que? Boa oooooh canaê canaê ae копso ficar assim não, forex e I perguém e mas bro kali ini kita lanjut coba mancing udang karena pakai tegel tadi sudah enggak ada tarian dari ikan keeper ini kita coba mancing udang semelhante E aí o trigo o trigo o no more stress o trigo Rg o O o ? o o o o o e deimbaung Ung Aqui usando umpan Udang pequil Triste Detric Umpan Udang Sempaturno Bem Estrech, senhor? Estrech, senhor? Estrech, estrech Apakah udang? Hum, é isso Udang, alhamdulillah Bisa? Udang, senhor Udang, biar pun kecil Enggak layak Udang,Palak, céu Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Alhamdulillah Radius Hati-hati A CIDADE NO BRASIL 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 Tuhuuuh Tuh Soalnya Tau 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 porque não é assim, não é assim se você não é assim? é isso mesmo? isso é muito bom, é muito bom se você não é assim, não é assim se você tem cilícinho assim né lá a ida do fullstrakesi nilaki oleh o lenhay propried Papi Cimi Lumayan masih ngebaung Karena udah ngebaung pun jadi Makanya ngebaung Wotek-wotek Rapopo Tuh 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 Coba Wah delak Udah penting delaknya ini Sampai jumpa 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 Lihat Sampai jumpa Jangan rasai Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Eu sou eu 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 O que é isso? Olha só pode ficar com medo com tudo ee... 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 cozinha mas aqui ee...zô, cozinha! uh... você vai para a gente 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 uuuuh... 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 é muito legal gente tem que ver com por aqui Estamos fazendo bensados Estou caindo . . . . . Eu sou. Tu é o o Ai. Você vai. Pelo ver se eu ver se não vai, se não vai ficar aqui. Foreign. Precisa ira tudo, mas eu ira. Isso é o potencial. Isso são asendo os man appendixos, mas eu. Dapat udang cuma 2 Di 1 Di dalamnya ada 1 lagi Sama ada ikan ini Mancing disini Baru Baru pertama ini Dapat ikan ini Banyak ikannya 1 ember cat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton